Calma ai, calma ai Passou jungle, passou jungle Eu decuei, decuei Acho que passou jungle É muito miada, velho, passou jungle agora Um minerete, calma, tem um? Eu acho que era Segura, primo, segura Cheater, ta telando Telando, tenho certeza Blackstore.com, a loja pioneira na compra e venda de skins Tá afim de comprar alguma skin e não sabe onde conseguir? A Blackstore está ai com o melhor preço do mercado e 100% de confiança garantida Tem diversas skins como armas, facas, luvas e muito mais Usando o cupom ALLEARTS1 você ganhará um desconto exclusivo aqui do canal Não perca tempo, entre em contato com eles Primeiro link na descrição e apoie o canal É essa alta Ah não, fazer o que? Passar calcio Que? Ficou pernal? Fala pra fora, pão. Caramba, o cara falando pra dentro, mano. Ninguém entendeu nada, mano. Tô com medo desse monitor me atrapalhar, mano. Moral mesmo. Conta, conta com o CD, mano. A esquerda, a esquerda. Ele vai tá com o back ali. Nossa! Tem 3 CT, 3 CT. Pô, você mandou sozinho no CT, cara. Último CT, último CT, cara. Relaxa que tá pegando costa lá. É, nossa. É nossa, tira aquela. Deixa eu cair, deixa eu cair. Tá vindo CT. Pô, um puro, um prêmio. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Ai... Nice! O pistol foi bom porque comeram... Deram cover CT, velho. Porra, mano. Não deixou sozinho assim. Toma esse carro. Ah, rushou, velho. Meu Deus. Eu dropei antes. Moral. Tinha que ser rush, velho. Ligação. Foda que é duas AK lá agora. Pô, mano. Cara, os caras não pegaram gás. Ah, porra. Cara, ele nem viu que matou o gás de trás, mano. Caraca. Essa foi insana, velho. Nem eu vi, velho. E aí... Crashback. Só vai, só vai. Ah, tinha que matar, velho. Engole o cara. Engole o time. Ah, Jesus. Deixaram o cara do Forrest jogar, velho. Deixaram o cara do Forrest jogar, velho. Já viu, já viu. Tá aqui, tá aqui. Agora vai, agora vai. Tá aqui. Tá aqui. Tá aqui. Tá aqui. Já comeu aí. Tá aqui. Tá aqui. Não viado. Vem me... Tá aqui. Tá aqui. Tá aqui. Tá aqui. Valeu. Relaxa, relaxa. Pensei que cê ia... Cê ia dar a volta no bomb, tá ligado? Manda ali. Vou dar o Bernal agora. Eu me narrei o primeiro. Vou tentar pegar... Vou tentar pegar... Liga ou janela, hein, pai? Beleza. Vou raro. Porra, tem mais voo que liga, daí. Dá pra gente passar ela até quatro. Peguei. Boa. Palácio, tem que ir um palácio. Tem que ir um palácio. Você mesmo. Vai, vai, vai. Tem smoke CT. Entra aí. Não tem para III. Qual é isso? NoRI warum? Jaden. Peguei! Cadê dinner! Cadê esse meu bef barco? Cadê esse meu armário? Fabio, tá ligação! Ah não... Cwnoレ paguoso? Um avançado, B A janela é cravada, a janela é cravada pra direita Ele vai avançar nessa molotov aí Quando for aí avisa hein mano Deixa eu entrar primeiro Soltei smoke Bangar uma Ah não mano A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A Peguei Vou bangar a meia em azul Banguei uma Soltar mais uma Mais uma Tem ninguém rushado mid? Peguei mais um Peguei Meu Deus mano Peguei Caralho, respeita Porra Peguei, rushou mid Banguei Vão B Vão B Vou fazer aquela smoke Vai vai encosta Faz a smoke Caralho 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 É o CD, vai CD. Vai, vai, vai. Ah, tá aqui em cima. Caiu, smoke, tá indo o shield. Sei lá o que eu fiz agora. Bora. Aria. Ela é boa demais. Mas é a flash tabelada, hein. Faca. Peguei. O meu. Acabou, acabou o problema. Batei o mercado. Deve ter mais um. Mais um lá. Meu Deus. Perfeito, mano. Isso aí. Tem meio? É, meio, sei lá. Vou ficar meio então, hein. Beleza. O cara pegou minha USP, mano. Nada meio ainda. Pode ter errado. Avança esse meio amarelo. Não, não, não. Sim, sim, entrou. Ah, não pegou, velho. Tem aí no banco, banco. Tem banco. CT1 também. Ct1 também. Ainda? Caverna. Ai, já era. Caverna. Valeu, valeu. Vamos, vamos. Passou. Tem uma L. É, é uma L. Tem meio, tem meio. Peguei meio. Ah, mano. Eu travei no bagulho, mas não. Não creio. Puta que me pare. Matei o meio, matei o meio. Peguei. Que susto, mano. Mano. Quando eu subo, velho. Smoke. Ah, velho. Ah, mano. Tem que olhar algum lugar, mano. Tô rodando. Como é que você tem que jogar dois, velho? Você não pode jogar dois pro bombo, mano. Ah, Jesus. Ele joga sempre avançado, velho. Aí ele vai lá e recua. Eu tô errado. Caralho. Caralho, mano. Tô perdendo pista pros caras, velho. Tem liga, mano. Eu vou tirar um pão. Eu tô com um bobo também. Não puxei flic. A toa Que isso? Caralho Porra Paguei uma Paguei uma Paguei uma B Cabecinha C4 foi bom Lá no default Calma ai, calma ai Passou jungle Decoei Acho que passou jungle É muito miada, passou jungle agora O café do c4 é fado Beleza Peguei um Ta miado Ta onde é? Não sei Tava jungle Passou, passou Ta 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 Vamos ver Ataca Paguei Peguei Paguei rato Paguei avançada Meu Deus do Céu Tem ai? Não, não, não Tem que olhar meio ai Tem que olhar meio ai Não, passou fogo Não, passou fogo O mapa ta Liga 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 Peguei um O ultimo era o palácio Pode ter caido já Moloto vem Cuidado ninho Pessoal titulir Pode estar ninho para o palácio Ou virada Ele não tinha caído? Não Caverna Caverna Calma, calma, calma Calma, calma, calma Talvez eu varei ele Não sei Vocês estão alinhados Ninguém olhando em cima ai Abre não Abre não Véia Pio do meio Palácio de novo Ele vai voltar aqui mano Tô ligado É só o mercado ai Espera esse que eu tô Pio do meio Eles estão alinhados Pio do meio Pio do meio Era muito óbvio Que ele arma É E Lianza assistiu um POV Pio do meio Trazer em meio Melhor smoke Pode passar Ah não Eu tava errado Vou ligar em Tem B Tem B Tem B Ele é muito cego velho Caiu com os bombos já Plantou Foda Vai, vai, vai E aí Ai, ele Que isso Tu viu esse timing? Eu vi Caralho Tá avanzo aí no semi Obrigado E aí E aí E aí E aí E aí NÃO TEM EMERGIO Miado! Ajuda! Ah não! Tinha que matar! Valeu! Valeu! Nice o jogo, pô! Valeu galera! O vídeo foi esse aí! Jogão contra o FNX aí! Mais os amigos dele aí! Espero que vocês tenham curtido esse competitivo! Não é toda vez que a gente ganha! Mas deixa o like! Se inscreve no canal! Valeu! Falou! Fui! Valeu!